Mas antes de a gente começar a matéria, inscreva-se no canal e ative o sininho. Uma situação um pouco delicada está acontecendo após a partida de Gugu Liberato, o apresentador que deixou um testamento somente para os filhos e sobrinhos. De acordo com informações da colunista Mônica Bergano, no testamento Gugu não deixou nenhum centavo para a viúva a então Rose Miriam Souza, quer dizer que ela não foi incluída no testamento do apresentador e ela não tem direito a nada, já que ela nunca foi casada com o apresentador. No testamento Gugu deixou 75% dos bens para os seus três filhos e outros 25% dos bens para seus cinco sobrinhos. Indignada com a situação, a viúva de Gugu vai entrar na justiça para pedir o reconhecimento da união estável com o apresentador e reivindicar sua parte na herança. E isso segundo a família do apresentador. Coloca Rose contra seus filhos e seus sobrinhos, pois se ela ganhar a disputa ela passa a ser a herdeira. E como herdeira do apresentador, ela terá que dividir com os três filhos e com os cinco sobrinhos a herança do apresentador. Por outro lado, parece inacreditável isso, mas segundo pessoas bem próximas da família, disseram que ela nunca teve uma relação estável com o apresentador, sendo apenas amiga dele e mãe das crianças. E a suposição é que Gugu era apenas amigo da mãe de seus filhos, e esse seria o motivo de Gugu não incluir ela em seu testamento. Uma informação muito importante é que no testamento, Gugu nomeou a sua irmã a então aparecida liberato para ser a inventariante e a curadora legal de seus filhos. Quer dizer que ela vai ser a inventariante e curadora dos filhos de Gugu, na intenção de cuidar, fiscalizar e ajudar a cuidar dos bens deixados para os três filhos de Gugu e Berato, que ainda são menores. Já quando Rosemíria morava em Alphaville, que fica na Grande São Paulo, Gugu morava sozinho em Aldeia da Serra, na casa dele. Quer dizer que eles não moravam juntos aqui no Brasil. Quando ela se mudou com os filhos para Orlando, Gugu visitava frequentemente e passava uma temporada com sua família. E não se sabe ao certo o motivo por que Gugu não incluiu ela no testamento.